Olá pessoal, Vida de Mulher está em Orlando, na Flórida, aqui nos Estados Unidos. E hoje eu vou convidar o meu pai... Olá galera! Que vai nos ensinar a fazer uma caldeirada. Não sabe o que é isso? É um prato que reúne vários frutos do mar. Vida de Mulher começa agora! Eu sou suspeita porque eu amo caldeirada e amo a comida do meu pai. E essa caldeirada você pode reunir a sua família no final de semana e vale a pena degustar, gente. Aqui nos Estados Unidos custou 35 dólares. No Brasil, em média, custa quanto? Olha, para essa quantidade que a gente está preparando aqui, fica em torno de 70 reais. 70 reais? Então aqui custa mais caro. É, porque... Se converteu dólar para o real. Mas considerando que o nosso real está multivalorizado, né? Verdade, verdade. Então vamos aos ingredientes. Aqui nós temos lula e polvo. Lula e polvo. É... Quantidade de cada um? Em torno de 300 gramas. 300 gramas de lula e 300 gramas de polvo. Exatamente. Aqui é mexilhão. Os 200 gramas do mexilhão. 200 gramas. É bom ressaltar que... O polvo e a lula é bom acrescentar um pouco mais, porque no cozimento diminui muito. Ah, tá. Por isso tem 300 gramas de cada um. Isso, por isso que tem um pouco mais. 200 gramas de mexilhão. Aqui nós temos o peixe adoc. É, que lá no Brasil a gente faz com namorado ou dourado, um peixe mais selecionado. Aqui a gente encontrou esse peixe aí, que é um filé de peixe. E lá a gente faz com peixe bosta, que fica melhor. É importante dizer que tem que ser um peixinho que fique duro. Mais consistente. Mais consistente. Que não se dissolva. Que não dissolver quando cozinhar. Aí temos os temperinhos. É que aqui você... É gosto de cada um. Eu costumo trabalhar com bastante tempero. Mas tem gente que não come muito tomate, mentão, cebola, essas coisas, né? Eu gosto. Eu também gosto. Quantas cebolas? É, uma cebola grande ou duas cebolas médias. Médias, né? Uns quatro tomates médios. Aí a salsinha, ou... Coentos. Coentos, cebolinha. É gosto de cada um. Entendi. Aqui nós temos dois cebolinhas, uma salsa e um coentos. Exatamente. Camarão, quanto? Uns 500 de camarão. Camarão é bom. Vai ficar mais... É, vai ficar mais arregado no camarão, vai ficar bem melhor. Sal a gosto, pimenta. É, exatamente. Aí o tempero vai depender de cada um. Você pode fazer um tempero, né? Mas, vamos dizer, nem pobre, mas dentro do seu dia a dia, né? Ou você pode enriquecer com outras ervas também, como orégano e outras ervas finas, né? Entendi. Aqueles temperinhos pra peixe também. É, pimenta do reino. Meu, desculpa, pimenta do reino. Pimenta calabresa no cozimento é muito bom. Então tá. Então a gente vai começar... Já tá separado aqui, gente? A gente misturou o polvo com a lula, porque eles têm que ir primeiro pro cozimento, né? Tem que fazer primeiro que ele é mais duro. Tem que ficar quanto tempo na água, só pura? É, quando você é na água pura, depois você vai misturar os outros ingredientes. Quanto tempo na água? Olha, uns 30 minutos. Então vamos lá, vamos começar... Sem pressão. Sem pressão, na água normal. Na água normal. Então vamos começar pela lula e pelo polvo, 20 minutos. Vai. Nossa água já está fervendo, agora vamos colocar nosso polvo e a lula. Quantos minutos faz? 20 minutos. E aí, gente, se o seu polvo for maior, pode ser que precise de um tempo maior, porque ele vai estar mais duro. Então, se ele for novinho, aí o tempo melhor é 20 minutos. Então o tempo pode variar. Fica precioso. De acordo com o tamanho do polvo. Tem que ficar prestando atenção, tá? A lula e o polvo já ficaram 20 a 30 minutos no fogo, fervendo. Agora vamos inserir um mexilhão. Quantos minutos, pai? Mais 5 minutinhos. Para depois até os tempinhos. Agora vamos aos temperos. Dois dentes de alho, cebola, tomate, pimentão, cheiro verde, pimentão, cebolinha. Então vamos lá. Só que não compramos o pimentão? Ah, eu esqueci de comprar o pimentão, mas valeu porque tem que ter um pimentão, tá? Tem que ter, no mínimo, ou um pimentão grande ou dois pimentões médicos. Aham, vamos lá. Aqui não precisa a ordem. Chega. Porque depois você vai misturar tudo mesmo, né? Sal a gosto, bota agora? É. Pode ser. Pegar. Ela tá compreendizada. Depois a gente prova. Agora são mais quantos minutos para botar o peixe? Agora tem que acompanhar de acordo com o processo aqui do cozimento do tempinho. Mais uns 15 minutos. 15 minutos para botar o peixe? Isso. 15 minutos para botar o peixe. Tá bom. Já passaram de 10 a 15 minutos, agora vamos colocar a posta de peixe. Aqui tem 4 postos, aqui tem 4 pessoas, mas depende da quantidade que você, das pessoas que estiverem na sua casa. Deixa quanto tempo, pai? 10 minutinhos. 10 minutinhos e a gente coloca o camarão. Gente, o cheiro tá maravilhoso. Foi pro lugar certo. É. Tá vivo. O cheiro tá muito bom. Agora vamos ao último item, nosso camarão. E vai ficar quantos minutos? 5 minutinhos. 3 a 5. 3 a 5 minutos. O adoc, gente, ficou 5 minutos só, tá? Ele cozinha bem rapidinho. Isso vai depender do peixe. Agora mexa bem devagar, né? Para não desmanchar o peixe. Tudo pronto. Agora chegou a melhor parte. Degustar essa maravilha. Estou aqui com meu irmão, Renan, meu pai, Nathanael, além do meu marido, Michel. Faz as honras, pai? Ok. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade de mostrar o seu público, mais uma receita. E aguardo a próxima. Ah, pai, você é de casa. É sempre um prazer. Que bom, que bom. Prazer é meu. E nosso, né, gente, que é pra vocês. Vamos lá? Vamos. Serve, gente. Bora, vamos comer. Quem quer arroz? Opa. Vamos comer? Não. Cara, tá bonito. Bom apetite. Obrigado. Muito bom, pai. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Faça na sua casa. Não esquece de curtir o vídeo e se inscreva no nosso canal. Semana que vem tem mais. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.